Hoje, vamos embarcar juntos em uma jornada fascinante pelo mundo dos garanhões quarto de milha, uma raça que é sinônimo de excelência e prestígio no universo equestre. Prepare-se para descobrir os cinco maiores garanhões que marcaram a história dessa raça extraordinária. Imagine-se em um campo vasto, onde a realeza dos cavalos galopa livremente, e cada garanhão é uma lenda viva. É isso que vamos explorar, os gigantes que com suas habilidades excepcionais e linhagens imbatíveis, redefiniram o conceito de grandeza na raça quarto de milha. Esses garanhões não são apenas campeões, eles são verdadeiros mestres do esporte, cada um trazendo uma história de sucesso e uma marca indelével no coração da modalidade. Você está prestes a descobrir, não só o que os torna especiais, mas também o impacto profundo que tiveram no cenário equestre. Fique atento, porque o que vem a seguir é um mergulho profundo em histórias de conquistas, performances brilhantes e legados inspiradores. Agora, sem mais delongas, vamos conhecer esses titãs da raça quarto de milha que elevaram o padrão e continuam a inspirar admiradores e criadores ao redor do mundo. Gunner Boy Vamos começar nossa jornada com Gunner Boy, um nome que ecoa em alto e bom som no mundo dos quarto de milha. Desde sua estreia em 2015, Gunner Boy tem sido um verdadeiro fenômeno no campo da reprodução. Com uma carreira que é um verdadeiro desfile de vitórias, ele se estabeleceu como um dos garanhões mais influentes da atualidade. O segredo de seu sucesso não está apenas na qualidade de suas performances, mas também na excelência dos filhos que gerou. Cada nova geração traz consigo um legado de talento e dedicação, elevando Gunner Boy a um status quase mítico entre os criadores e entusiastas da raça. Seus filhos têm conquistado títulos importantes, fazendo de Gunner Boy um verdadeiro ícone no universo dos quarto de milha. O impacto de Gunner Boy vai além das competições. Ele ajudou a moldar o futuro da raça, elevando o nível dos eventos e inspirando criadores a investir em novos talentos. É fascinante ver como um único garanhão pode transformar o cenário equestre com tanto brilho e eficácia. Hollywood Got a Gun Agora, vamos falar sobre Hollywood Got a Gun, um garanhão cujo nome já é sinônimo de grandeza e prestígio. Hollywood Got a Gun não é apenas uma lenda em termos de performance, mas também um exemplo notável de pedigree. Ele é filho de duas lendas verdadeiramente impressionantes, Hollywood Dunnett e Katie Gunn. O pedigree de Hollywood Got a Gun é tão estonteante quanto suas conquistas. Ele é o segundo filho mais ganhador da notável Katie Gunn, e seu próprio sucesso nos eventos fala por si só. Sua beleza e versatilidade são apenas a ponta do iceberg. Hollywood Got a Gun e seus filhos têm atraído olhares admirados por sua aparência marcante e habilidades excepcionais. A influência de Hollywood Got a Gun é visível em cada aspecto da raça quarto de milha, desde as competições até os criatórios. Sua contribuição para a modalidade é inestimável, e ele continua a ser um padrão de excelência e um exemplo a ser seguido. Reminique N. Dunnett Seguimos nossa jornada com Reminique N. Dunnett, um garanhão que se destaca não apenas por suas conquistas individuais, mas também pela qualidade de sua prole. Com um pedigree imponente e um desempenho consistente, Reminique N. Dunnett se consolidou como uma força significativa no mundo dos quartos de milha. Desde o início de sua carreira, Reminique N. Dunnett tem mostrado uma habilidade excepcional nas competições. Seu impacto é palpável, não apenas pela sua presença em eventos, mas também pelo legado que deixou através de seus filhos. Estes herdeiros carregam o nome de Reminique N. Dunnett com orgulho e continuam a competir em alto nível, perpetuando o sucesso de seu pai. Seu valor vai além das vitórias em pista. Reminique N. Dunnett é um exemplo de como um garanhão pode moldar a qualidade da raça e inspirar a próxima geração de campeões. A influência que ele exerceu no desenvolvimento dos quartos de milha é um testemunho de seu valor como reprodutor e como ícone na modalidade. Gunner Dunnett Again Avançando para Gunner Dunnett Again, encontramos um garanhão cuja história é uma verdadeira epopeia equestre. Nascido em 2011 e importado para o Brasil em 2018, Gunner Dunnett Again rapidamente se destacou no cenário internacional, especialmente durante os Jogos Equestres Mundiais daquele ano. Com pelagem Buckskin e uma linhagem que inclui o lendário Connell's Smoking Gun, Gunner Dunnett Again, trouxe consigo uma aura de excelência e uma reputação que precede sua chegada. Sua performance nos Jogos Equestres Mundiais foi notável, onde conquistou o quarto lugar individual, demonstrando um nível de habilidade e competência que impressionou tanto o público quanto os jurados. Gunner Dunnett Again não é apenas um exemplo de talento e performance, mas também de como um garanhão pode se destacar globalmente e elevar o status da raça quarto de milha. Sua trajetória é uma inspiração para todos que buscam alcançar a grandeza no mundo equestre. Shine and Shoot Chegamos ao nosso quinto e último garanhão. Shine and Shoot Uma estrela brilhante no universo dos quartos de milha. Shine and Shoot é conhecido não apenas por suas conquistas pessoais, mas também pela impressionante linhagem de sucesso que carrega. Irmão materno de vários campeões, ele representa uma conexão direta com alguns dos nomes mais renomados da raça. O que torna Shine and Shoot realmente notável é o impacto de sua genética. Seus irmãos e descendentes têm continuado a conquistar e impressionar, consolidando ainda mais a reputação de Shine and Shoot como um garanhão de elite. Sua influência na raça é palpável e ele continua a ser uma fonte de inspiração para criadores e competidores. A trajetória de Shine and Shoot é uma prova de que, no mundo dos quartos de milha, o legado é um fator tão importante quanto as conquistas pessoais. Ele é um exemplo brilhante de como uma linhagem sólida e uma carreira notável podem deixar uma marca duradoura no esporte. E aí está! Você conheceu os cinco maiores garanhões quarto de milha de todos os tempos, cada um com uma história única e um legado impressionante. Se você se sentiu inspirado por essas lendas, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos apaixonados por cavalos. Deixe seu comentário abaixo sobre qual garanhão mais chamou sua atenção e por quê. E claro, continue acompanhando nosso canal para mais histórias fascinantes e informações sobre o mundo equestre. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!